O que é o programa Tempero? Muito grande aqui que tem quadras de tênis, você tá morando bem, hein, Denise Perafica? Eu falo que eu tô quase em Palotino, quando as pessoas me perguntam, que aqui já quase não é Toledo, né, a gente tá quase em Palotino, tô na saída aqui. E jornalista de mão cheia, nós somos amigos há muitos anos, temos muitos amigos em comum, e você já foi apresentadora da Record, já foi apresentadora da Bandeirantes, e agora, não, e foi também repórter... Eu passei pela Gazeta do Paraná, nossa, Rádio Verdes Campos, que nem existe mais, enfim... Ah, eu tinha o programa do japonês lá, só que depois de você. Sim, é verdade, nossa, caramba, se a gente começa a pensar é muita coisa. E agora você... Na internet, mas não chama blogueira, não chama isso, né? É que, na verdade, o trabalho que eu faço, como eu venho do jornalismo, eu trato de uma forma diferente, eu continuo sendo jornalista, né, eu tenho a minha abordagem jornalística nos meus textos e nas minhas produções, porém, algumas pessoas me deram esse título de blogueira pelo trabalho com moda, Porque agora, a minha abordagem na internet é moda e beleza, é focado para o público feminino, então eu dou... Por isso que você está sempre na pinta? Oh, meu Deus, porque eu dou dicas, tem... O pessoal não pode filmar meu pé, não. O pé, não? Eu estou bonitinha, assim, sabe? A pessoa está de chinelo, só porque eu estou em casa. Não, esses dias eu vi uma reportagem de um âncora famoso na televisão que estava de calça jeans e tênis e de paletó e gravata, assim. Só porque a gente está gravando, eu não estou vendo esse balcão, ó, daqui para cima eu estou chique. Não, mas brincadeiras à parte, realmente, o que eu faço na internet é dicas e tendências de moda para as mulheres e tal. Então, assim, um pouquinho do que eu aprendi naquela minha experiência na televisão para o público feminino, num programa de variedades, eu trouxe para o meu site. E como é que faz para as pessoas, agora, nesse momento, anotarem e entrarem? O que faz? O que digita? O pessoal já viu o meu nome certinho no início, né, aqui do programa. É Denise com Z, Esperafico com S, mudo. Então, é denisesperafico.com. O site leva o meu nome porque tem toda a minha assinatura, né? São fotos que eu produzo no dia a dia com roupas que eu gosto, com pesquisas que eu faço de tendência de moda. Eu fui para o São Paulo Fashion Week, então você já começa a ver o que vai ser usado. Você conversa com as lojistas que estão em busca das roupas e traz. Então, eu estou levando para as mulheres, para as minhas leitoras, é aquilo que eu aprendo no meu cotidiano. Mas, além disso, não só falando de moda, eu procuro mostrar como que elas podem usar a roupa para se sentirem mais bonitas. E aí, a autoestima delas melhora e, automaticamente, a vida... Fica mais feliz. É, a vida delas, entre família, com o marido, com o namorado, com as amigas, fica diferente. Porque a mulher, com a autoestima lá em cima, meu amigo, ninguém segura. Verdade. Viu? E o prato de hoje, você vai fazer o quê, hein? Olha, eu vi um mosquitinho voando aqui. Ai, que coisa! Sabe por quê? Mas sabe o que é isso? Comida boa. É! Comida boa. Lá na nossa, nós temos uma cozinha experimental, a nossa cozinha também. Porque, sabe, tem tela, tem tudo, mas a comida é boa, feita com amor. A gente está no sítio também, né? Tem que lembrar isso. Aqui, gente, é rodeado de mato. Só tem mato. É uma delícia também. Bom, esse prato tem um pouquinho a ver com as coisas que eu faço no meu dia a dia também no meu site. Porque, além de moda e beleza, eu também busco falar um pouquinho de gastronomia, de nutrição, mas de uma forma mais saudável, né? Porque aí, assim, tem aquela leitora que está um pouquinho acima do peso, que ela quer usar determinada roupa ou determinado produto de beleza, mas ela quer emagrecer um pouquinho, quer, de repente, mudar os seus hábitos alimentares. Então, eu pesquiso um pouquinho também dessas comidas fit, né? Comidas leves e levo algumas receitinhas, algumas dicas também no site. Então, ele é um apanhado, assim, de um lifestyle diferente. Mas uma apresentação linda. Só tem coisas bonitas aqui. Não, e super saudável. Porque o que a gente vai fazer aqui hoje é um risoto integral. E esse risoto integral, na verdade, a receita original que eu aprendi num curso de culinária fit, ela vai o funghi, né? Mas eu não sou muito chegada no cogumelo. O cogumelo funghi. É, o cogumelo funghi... Você substituiu por carne. Eu substituí pelas tirinhas de miom. Aqui tem... Ah, tem tomilho. A gente coloca... O louro, na verdade, ele vai no caldo de legumes. E também, aqui você vê o cravo. O cravo não vai no risoto, ele vai no caldo de legumes. Então, tem esse misanple que a gente preparou aqui. Tá tudo aqui, né? Os ingredientes que vai no caldo de legumes e os ingredientes que vai no risoto. E isso aqui é o pulo do gato. Então, é interessante. A castanha. Sabe por quê? A castanha, na verdade, ela vai substituir o queijo ralado. O queijo ralado, ele tem um altíssimo teor de sódio. E pra quem não pode ingerir sal... Não é legal. E gosta do queijo ralado, tem essa alternativa que é interessante, porque visualmente ela lembra muito queijo ralado, que é a castanha ralada. E a textura também. A textura também, só que em questão de nutrientes, é muito mais saudável. Então, é uma opção legal, que dá pra colocar em diversos pratos, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos chamar o intervalo que na volta de... Você vai começar o prato que muita gente tá se preparando em casa. Vamos lá, vamos lá. Meu amigo, minha amiga. Denise, você que é cozinheira de mão cheia, você utilizou alho, cebola, abóbora, cenoura, o cheiro verde, o cravo, a pimenta, e já colocou aqui nessa panela. Exato, na verdade, a gente até preparou antes da gravação, ali tá tudo picadinho e tal, mas a gente fez esse... Caldo. Caldo. Nossa, gente, me fugiu. Hoje tá me fugindo todas as palavras, não tava lembrando o nome da couve-flor, a gente conversando aqui, vai o nome disso, o nome daquilo. Você é jovem, sabe, mas eu não, eu esqueço por causa do alho. Só que esse caldo de legumes, ele é maravilhoso, ele é uma base, você sabe disso, né? Pra toda a culinária, e muito mais saudável do que aquele caldinho que a gente compra no mercado, que aquilo é puro sódio. Então, isso aqui é bom ter em casa e dá até pra congelar. Então, assim, já fiz uma panelona pra aproveitar pra culinária toda, assim, pra minha casa. Pra hidratar. Você colocou a panela, uma panela grossa, de ferro, e você tem ali na outra panela, você vai fazer com a couve-flor o quê? A gente vai fazer um creme de couve-flor pra dar consistência, a cremosidade do risoto. A gente substitui o creme de leite pelo creme de couve-flor, super saudável. E você começa como? Você vai fritando a carne? Como é que você vai fazer? Bom, a gente vai começar refogando a cebola e o alho. Na receita original nem vai alho, mas eu amo, amo alho, coloco tudo. Então, a nossa adora. Então, refogo cebola e alho, daí vou acrescentando a carne, aí depois os legumes, a gente vai refogando tudo isso. Daí depois acrescento o arroz, como é o arroz integral, demora bem mais, né, pra cozinhar. Isso mesmo, que consome mais água. Exatamente. E aí a gente coloca o vinho branco, né, vai acrescentando um pouco de vinho branco. Depois que esse vinho evaporar, aí a gente vai acrescentando o caldo pra ir hidratando o risoto. E vai controlando isso. Se precisar de um pouquinho mais de caldo, a gente vai colocando até dar o ponto al dente. Quando ele estiver al dente, a gente vai vir com o creme de couve-flor. Que nesse momento... Finaliza. Exato, vai finalizar com o creme de couve-flor. Porque no momento em que o risoto estiver cozinhando, a gente vai lá no liquidificador, coloca a couve-flor cozida, acrescenta um pouquinho da água do cozimento da couve-flor, e bate tudo isso, faz o creme. Ele tem que ficar com aquela consistência de creme de leite. Depois acrescenta no risoto e tá finalizado. Ah, e no final coloca o tomilho, né, pra dar aquele gostinho extra. O tomilho é primo do orégano. Eu não sei, é. É primo e irmão. É? Sim. É muito bom. Pode ver o cheirinho com o mergulho. É verdade, é verdade. Rio, nós estávamos conversando sobre... Você saiu da TV, aí, o amor... Como é que é o nome do amor? O Daltinho. O Daltinho. O pessoal chama de Daltão, né, porque ele é grande. Eu chamava ele de Dójão, você lembra que era grandão. Mas me diga uma coisa, vocês foram visitar e viajaram, fizeram França, fizeram... A gente foi pra Nova York, a gente foi pra Barcelona, a gente fez várias viagens depois que eu saí da TV. Na verdade, ele quis tirar o atrasado, porque eu nunca podia viajar. Pra quem não foi ainda, existem lugares magníficos, né? Qual o lugar que você mais achou de 10? Caramba, Barcelona. É mesmo? Nossa, eu me apaixonei. Espanha. Eu me apaixonei, eu me apaixonei por aquela cidade de uma maneira, porque ela é intrigante, porque ela tem uma arquitetura... Bom, tem as obras de Gaudí, que são enigmáticas, você para na frente daquelas obras, você não acredita que ele conseguiu fazer tudo aquilo. Bacana mesmo. É muito diferente. E ao mesmo tempo, ela tem todo um planejamento extremamente moderno da cidade, eu nunca vi, gente, calçadas tão largas. Quanto em Barcelona, assim, os passeios, sabe? Tipo, as calçadas da rua, assim, ao lado da rua, são muito largas. As avenidas também enormes, assim, as principais. O pessoal te trata bem? Sim, não, os americanos, os europeus são extremamente... Assim, nem todos, né? Assim, por exemplo, os italianos são mais rudes, os franceses são mais reservados, mas os espanhóis são bem simpáticos. E comida boa? Nossa, maravilhosa, maravilhosa. O que você comeu lá, que se lembra, fala, putz, a vida disso é gostoso. Gente, eles usam muito azeite, né, nas comidas, bastante frutos do mar. Tanto que tem a paeja, né, muito famosa lá. Comeu. Banha, comia, tradicionalíssima lá. Eles têm uma rua, Las Ramblas, acho que é o nome, uma travessa que tem lá, se eu não me engano, tô tentando lembrar. Onde tem uma paeja muito famosa, a gente foi lá experimentar. Nossa, quase todos os pratos típicos de lá são com frutos do mar. E tem também, além dos pratos com frutos do mar, tem os... As patas negras, na verdade, são... Aqueles presuntos? Isso, ramon, ramon, isso. E pode ficar no tempo, porque eles são curados, né? São curados, nossa. E a gente foi num lugar lá, assim, super tradicional. Foram sem o nenê? Sem, sem, a gente foi... Porque a Europa é complicado levar a criança, anda muito, muito. A gente anda, 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 né? Eles conhecem os lugares. Tá com nove anos? Tá com nove. Nenê, se você falar nenê perto dela, ela já vai torcer o nariz pra você. Falei, que isso, tio? Tá me estranhando? Qual é o nome completo dela? Sofia Esperafico. Sofia Sabe Esperafico. Sofia com P? Normal, com F, normal. Pessoal, enquanto essa confusão continua, vamos chamar o intervalo, mas você não sai daí que eu preciso da tua audiência. Vamos lá, vamos lá. Chegou a hora de você trocar sua ponte móvel ou até mesmo a dentadura por uma prótese fixa sobre implantes ou implante unitário. Ligue agora mesmo e agende sua avaliação, 3028-4349. Na Conceito, você vai poder tirar todas as dúvidas a respeito do seu plano de tratamento. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário, porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Bom, amigão, amigo, eu tenho que segurar aqui, porque ela quer colocar na panela. Calma! A pessoa não quer nem esperar o intervalo, tipo, vamos fazer logo esse negócio, estou com fome. Sim, viu? É que você fez um farol tão grande que vai ficar uma maravilha, que eu já estou com vontade de comer agora, sabe? E aqui tem cebola e alho. Cebola e alho, adoro alho, mas quem não gosta não precisa colocar, obviamente. Mas eu vou te falar, ó, é um prato fit, é diferente, você tem que estar preparado para um sabor um pouquinho diferente. Não sei para que fit para mim, sabe? Parece que eu estou gordo. Você está ótimo, não vem com essa não. E daí você vai refogar a cebola e depois vai refogar a carne? Isso. Você viu, você estava falando agora, numa brincadeira que você fez no Facebook, tinham mais de 500 pessoas acompanhando. Na verdade, a gente fez um live no Facebook, enquanto a gente estava aqui gravando os bastidores, a galera adora bastidores, né? Então a gente fez um ao vivo no Facebook e o pessoal estava, nossa, todo mundo curioso. Gente, eu achei um barato. Sabe quem fala muito bem de você? Quem? A Letícia da BioStratos. Jura? Um beijo, Lê! Fala muito bem de você, parceira. Você sabe que a Lê foi uma das minhas primeiras parceiras quando eu entrei na internet com o projeto, estava começando. Ela foi uma das que mais acreditou, assim, me deu apoio e graças a ela eu dei continuidade. Porque você sabe mais do que ninguém o quanto é difícil, né? A gente tocar um projeto próprio, a gente depender aí das parcerias para conseguir realmente levar isso para frente. E ela me ajudou muito. Obrigada, Lê. Vem cá, você deve ter imagens de você trabalhando. Vamos mostrar enquanto você está cozinhando? Sim. Mostrar algumas imagens desse teu site, da pessoa se plugar. Porque é o seguinte, Denise, você, bonita, inteligente, tem condição, sabe, de viajar. Você tem mais condição e tempo também que você se oportunizou a isso. Então, às vezes, a pessoa está sentada em casa e fala, poxa, eu não fui, mas eu posso sentir e ver como que são as coisas. Exatamente. Dentro de todo esse universo que eu levo para as mulheres de moda e beleza, eu também aproveito para um público maior falar de viagens, dicas de viagens. Afinal de contas, a gente circula aí pelo mundo, então os lugares que eu conheço... Fala tudo, preço, o que é legal. Restaurante, lugares para passear, praças, uma rua bacana para conhecer, lojas para comprar mais barato, essas coisas todas. E sabe por que você tem tanta audiência? Você é simples. Obrigada. Você é simples. Dei, olha, quando eu te conheci, mininota, sabe, um dia eu era representante da TV Naipi, nós fomos fazer o Skol Rock. E você era a... Eu era a Gazeta do Paraná, eu fazia o Caderno de Cultura na época. Isso mesmo. Caramba! Gente, esse show foi incrível. Foi. Nossa, você foi lá atrás agora. Eu era representante da TV naquela época, não era apresentador. Se eu sou apresentador há 13 anos, então faz mais tempo. Não vou contar, meu Deus do céu. Agora a gente acrescenta os legumes, já deu uma boa refogadinha na cebola, no alho, na carninha. Tá. Aí tô colocando berinjela e vou colocar abobrinha. Bom, agora eu vou adicionar um pouquinho de vinho, tá? Dá uns... Essa receita que eu tô fazendo, ela é para 3 pessoas, então coloca uns 100ml. Mas se você for fazer para umas 8 pessoas, aí você tem que colocar uns 200, 250ml de vinho. E espera evaporar. Bom, adicionar o sal. Eu não temperei a carne antes para ela ficar mais macia. Então eu vou adicionando e vou sentindo o tempero aqui conforme eu vou fazendo. Uma pimentinha moída na hora também dá aquele sabor diferenciado. Bom, agora adicionar o arroz integral. E ele vai cozinhar um bom tempinho aqui, porque demora um pouco mais o arroz integral. Bom, agora eu vou hidratar esse risoto com o caldo de legumes. Vou colocar uma quantidade que cubra, né, aqui o preparado. E daí depois, se necessário, eu vou acrescentar mais. Ó, agora eu vou fazer aquele creme de couve-flor, que eu falei antes. Enquanto o risoto tá lá cozinhando, a gente aproveita esse momento. Ela tá cozida. Tá cozida já, eu acrescento um pouquinho de água para formar o creme. Olha que interessante como esse creme vai dando a textura para o risoto. Vai dando a cremosidade. Você já desligou e agora você tá finalizando. Exatamente. Coloquei o creme de couve-flor e vou colocar os raminhos de tomilho. Meu amigo, minha amiga, passou muito rápido. Não deu para a gente conversar tudo, mas nos intervalos das nossas gravações, a gente matou um pouco a saudade. Porque você viu que a vida é um lance, é um raio. Passa muito rápido. Então fica o carinho, fica o amor. Ficam as receitas bem-sucedidas, porque eu achei super inusitado. Denise, eu tenho mais de 3.500 receitas. Eu nunca tinha visto essa castanha em poeira imitando o queijo parmesão, o queijo rolado. Legal, né? Coisa boa, né? E o creme também, né? Com esse creme de couve-flor, fantástico. Exatamente, que imita o creme de leite, né? Então a gente tem uma receita. E você pegou, se fosse um arroz arbóreo, um carnaroli, onde o amido deixa cremoso, você não. Você usou um arroz sarado, que é arroz integral, e deixou cremoso com a couve-flor. Exatamente, é o pulo do gato. E o pulo do gato agora, abre o teu coração, você é uma mulher 10. Obrigada. Assim, às vezes tem pessoas ali agora que não tem a chance de viajar como você viaja. Não estão magras e bonitas como você, mas querem estar. E às vezes se acham incapazes de algumas coisas, até de mudar de vida. O que você diria para essa pessoa, olhando lá na lente do humano? Em primeiro lugar, precisa colocar na cabeça que é um ser humano. Todos nós somos iguais. Então a pessoa precisa se colocar na situação de que ela é um ser humano, assim como eu, como você, apresentador. Ninguém é diferente de ninguém. Então essa autoestima vai fazer com que você chegue onde você quer chegar. Coloque na sua cabeça o seu sonho. Se é viajar, você precisa mentalizar isso porque o universo se encarrega de trazer. Porque existe o poder da atração. E ele é muito forte. E ele vem. Mas você precisa ter disciplina. Porque não adianta esperar que as coisas caiam do céu. Então você precisa ter o desejo ardente no seu coração e ter a disciplina. Todos os dias focar naquilo e pensar o que eu posso fazer para conseguir. Sempre pensando, sempre tendo aquele desejo no seu coração e na sua mente. E colocando tudo no papel se for preciso. Se a sua cabeça não ajudar muito. Escreve tudo bonitinho. Para você ter uma ideia, eu todo domingo planejo a minha semana inteirinha. E aí eu coloco tudo. Até o momento que eu vou fazer a tarefa escolar com a minha filha. O momento que eu preciso ir no mercado. Porque se eu não organizar, eu vou deixar passar coisas. E quando eu ver, passou a semana. E aí tem um sonho que eu também quero alcançar. Ou passou o mês, passou o ano, eu não fui atrás. Então a gente precisa ser organizado. E ter o desejo no coração. Poxa vida, que bonito. Denise, eu te dou um beijo. Beijando você, eu estou beijando a sua família. Beijando o seu maridão. Beijando a sua filha, a Sofia. Mas principalmente, nós estamos ajudando alguém que se acha incapaz, nesse momento. Até de realizar uma receita dessa. E quanto mais, sabe, ficar mais bonita. Não, e vai conseguir. Com certeza. Coloque isso no seu coração. Amém, Jesus. Vamos acompanhar no próximo sábado. Certo convidado, às nove e meia da manhã, mais um programa Tempero. E diariamente, o programa Pitadas do Tempero, às dez e quarenta e cinco. Vocês vão encerrar o programa, mas aqui eu fico em excelente companhia com esse anjo de pessoa. Amém, fiquem com Deus. Obrigado. Lourão, manda um beijo lá. Beijo! Beijo! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.